o que é o começo o o imperial de last dance versus mouse esportes imperial é Brasil e vende fênix mini voltalha feira e fala em Brasil e a mouse esportes vende Dexter jdc o Tuga alemão Frozen Thors e ele timas o primeiro vida louca da história bocão um e quatro um e três um e dois um e um beleza mano Manu que Zinha CT um hud diferenciado e vamos sonhar né Vamos sonhar eu tinha colocado errado aqui mas eu já coloquei agora certo e tipo um tv barra gaulense triboneira hoje é hashtag no gal pelo professor velho Nossa é no gal pelo professor é grande mas vai ter que usar velho não gostei o professor tava triste ouvir E aí é uma zero e aí é uma zero que beleza que beleza quem cobre fora da Imperial sempre né ele é o rotator ó ó legal e ainda deixou com 44 tem as que os de todo mundo tem o ADR tem a vida o HP né dos jogadores tá tranquilo velho olha que beleza pocão aqui acabou viu peraí calma agora que eu vi a 2x1 e agora agora que eu vi que a vida ela é vertical ela é horizontal mas tem a barra horizontal ali no segundo jogador ó tá vendo o Dexter a vida dele tá lá também na barra ó quando ele coloca no jogador tem a vida dele ó ó ó beleza 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 e as utilitárias de todo mundo tá suave não vamos perder esse round não não vamos perder esse round não Hoje tem clete do Lincoln Moleque novo, né? Bom? Bom, cara Esse moleque é bom, velho Tá aí Aqui, ó Caiu Nossa, passou amigo, né? O Thorce Beleza, Thorce Opa, que legal, velho 4x2 Aqui, acabou, apocão Cara, eles são um time chato A gente olha Eu concordo com você, Ninho Mas passei a mouse esportes É um resultado que a mouse não consegue fazer Ai Ai, olha o eco-block aí, rapaziada Beleza, fala, hein Caramba Ai Nossa, amigo O colete fica do lado da HP do jogador Ele tá sem colete O Fênix e o Fer estão de colete e capacete A bomba tá plantada 3x1 A gente vem Beleza, o Fer conseguiu Fecha a porta, Fer Fecha a porta Ai, meu Deus O cara tá dando a volta Aqui acabou, apocão Olha aí Ninguém clicando na bomba, apocão A gente tem kit Eu nem sei O Fênix tem kit O Fer não tem O Fênix tá em cima do cat O Fer tá embaixo Deu tudo errado, apocão Olha quanto tempo sem clicar na bomba, apocão Meu Deus do céu Olha lá Ele Ah não Que legal, Fênix Hum, beleza Levou o dele 3x3 O Frozen tá vindo por um lugar que acredito que a gente não vai esperar E ele faz, né Aquele Lurker que mata e tira a cara O Vini consegue a kill E agora, ó Ele não tirou tanto a cara Tirou a cara É, vai ter que ir Um smokezinha A gente tem uma smokezinha? Não tem Ah, ele ainda Os caras jogando certinho Opa Tá escondida Nossa O Frozen ainda deu a cara ali 4x3 Tem que descer Nossa O Fênix achou que ele tinha caído Que ele tinha caído pra rampa E ele não tinha caído pra rampa Ele acabou indo pra Pro Beleza Feira abriu Calma 5x3 vai ser na Nossa Feira já passou Já passou Nossa Olha onde tá O Dexter Em cima do Cat O Feira tá abrindo lá No Bomb B Caiu O Feira caiu Voltalha Caiu O Fallen É só o Vini 4x1 Meu amigo Apocão Apocão Velho Caramba Tá muito duro Velho É e aí o jogo Tipo ele perde a mão Cara Igual ontem Ali aquele primeiro Ralf contra a Force Parece que a gente Em maus spots Agora é embrasada O jogo tava 3x1 Pra gente E eu vou te falar Apocão Depois daquele round Que foi o proibido Foi o proibido Mas todos Apocão Depois daquele round A gente não jogou mais um nenhum Depois do 3x1 Que a gente tomou o eco A gente Será que vai ganhar Esse Eu tô até com medo De falar que a gente vai ganhar Esse É impossível Olha lá Opa Nossa senhora Beleza O Feira tá na cola O Feira tá na cola Beleza Vamos 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 O Leite TV Ao mesmo tempo Fúria E 9c Clássico Sul-americano E tá 6x6 Over 10 A casa Argentina Pocão Fallen Fallen Eu vou embora Não, não Não vai embora não Mas o desastre Tem um desastre Se os dois tiros perderem Tá louco Olha aí Que beleza 6x6 Cara 6x6 Dá pros dois ganharem Caraca Caraca DBL Cara É aquela situação Do mapa argentino Lembra Pocão Beleza Fallen O que o Fallen Tá jogando Também Velho Porra O Fallen Tá 10x7 Mesmo o score Do Fênix 11x4 No mínimo Né No mínimo No mínimo Sendo legal Sendo legal Né Olha lá Você tá vendo 8x6 Mas eu acho que era pra Tá É mas o Fallen Beleza Olha que legal Ué Foi Ai Ai 2x2 Não Tá na mão dele Fênix Estão no time principal Velho O Thorzy Não tá bem Nessa partida Mas pode ficar É um AWP Muito bom E o JDC Também não tá bem Mas pode ficar Velho 9x7 Caramba Esse round Mais um round Que tava legal Né É difícil de reverter Vamos ver se a gente consegue reverter Esse round Eu quero pelo menos Não pode ser aquele round Que não mate ninguém Olha aí Esse é meu medo Olha aí Esse é meu medo Olha lá Tá vendo Eu tava humilde Apocão Tava humilde Ai Eu só queria Uma plantadinha De C4 Velho Jogando de TR Nanook Meu amigo Thorzy tá solto Ó Uma só Uma só Uma só Eu contei Nossa Aí Deu tudo errado Deu tudo errado Ai meu coração Deveza professor Nossa Ele tá com 74 Esse tiro aí Não foi no peito não Foi tiro no pé Ali na perna Tirou pouco 1x2 O Fallen Já tinha né Tava 1x4 Mas mais né Que você fala Pô ele tá esperando o que Ele tá esperando esse tempo Pros CTs Começarem a pensar Tá ligado Pros CTs Dar espaço pra ele Ó Pior que os caras decidiram Ficar os dois pra A Mesmo E não se mexer muito Vé Ah valeu 11x10 Ai Linha de AW Avança rádio de AW Bem Opa Legal Fer Eu disse bem Pô o Fer joga demais O Fer joga demais Já são duas kills pra ele O Fer joga demais Bomba sendo plantada Ah é nossa C4 plantada Tamo no jogo Eles tem que sonhar Ou eles guardam Eles tomaram aquele sonho Não Eu disse bem Sim Eu disse bem Aí Agora guardou Guardou O JDC vai guardar 12x11 Tão no jogo Vamos Gal Ai velho Acontecer né Ai Mal Mal Ai Vini Mas nós estamos mirados A gente tá mirando Esperando isso acontecer Legal Olha aí Eu disse bem Tá em choque Dimas Você tá em choque Dimas Eles tem que sonhar Aqui Apocão Para você Que eu não sei Mano Eu queria que eles guardassem Eu só quero ganhar o round Eu não quero mais um 3x2 Eu não quero mais um 3x2 Olha aí Olha aí Eu disse Ué Eu disse mal Meu Deus Eles restartaram o round no meio do rolê Apocão Olha o chat Olha o chat Olha o chat Não parando Eles restartaram no meio do rolê No meio Eu disse mal Cara Era ponto nosso aqui Gal Volta Volta Foi o que você falou né É Provavelmente o admin falou Desculpa aí Fiz besteira E aí os dois times Fica nessa E nesse caso A gente é um mundo mais prejudicado Vamos Mano Sabe o que é o foda Do rolê Apocão É Não é nem perder esse round É que agora nós perdemos o round Sem a bomba estar plantada Olha Toma Calma Calma que tem jogo rapaziada É imperial É imperial Não vamos jogar a toalha não Olha o Feiro Mano O Feiro ele tá sempre ligeiro né Velho É Brasil Olha que legal Olha que legal 3x2 Calma O Boltalha ganhou 4x2 O Fallen tá com 3 E o Boltalha tá com 4 Tá perigoso isso daqui ó Ah não vai o cara Ah meu Deus do céu A gente escolhe um pouco errado Cara Meu Deus do céu 4x2 Eu vou embora Pô calma Vai Não vai Não vai Vamos lá mano Vai ter Vai ter Ah cara Não dá bem que eu 15 a 11 velho É duro Não é duro velho Caramba Mas sabe o que é legal A gente perdeu A gente perdeu A gente perdeu Mas vamos sair daqui com gostinho Que se não fosse o bar nós tínhamos ganhado Não é Apocão Não é Apocão Não é Apocão Não é Apocão Não é Tipo assim Mano Você perde Mas você sabe que o VAR Ele roubou para outro time Isso daí é bom Isso daí é bom É duro velho 15 a 11 Ai velho Cara a gente não desistiu Esse time da Imperial não desiste Eu já desisti Legal Olha aí como planta Como é que a gente conseguiu plantar essa bomba assim Boa velho Boa Ai Nossa eu achei que ele ia atirar também Aqui é para mostrar que a gente ganharia o clutch velho Legal Mas o outro a gente ganharia viu seu Roberto Caramba Apocão Dá para pegar a finaleira lá Considerável Eles podem estar procurando uma granada em um pique E ao invés de um pique E não poder tirar o plug e sair daqui também O flash é legal E eu acho que ele stalled them From coming back in Mas Frozen's been vested Another flash in But another whiffed attempt Torsey this time Runs in e gets fragged down Bolts Continues to turn In the kills Turn in the performance And it forces away The coffin contingent JDC can do nothing But wait for his teammates To arrive The timing of the flash Was really off Right The first one The second one though Even though They were blinded Bolts playing anti-flash Able to pluck away The second players JDC's at least able to find Fur But still it's a 4 vs 3 And they have a kit to work with though So this retake is definitely on So they need to pick up the pace Big headshot from Vinny The backbox is He delivers with two kills And that should be the round that follows up Dimas Is Destroyed Dismantled Next from FNX And Imperial pick up the first round Olha for a while Leia TV Esta rolando A transmissão Do jogo Da FURIA Contra a North Vita O NAPA amarelo O pessoal Esta mandando link No chat Tomara Olha, velho. Olha. Pode até morrer dois, velho. Beleza. Legal. Legal, Vini. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, valeu. Valeu, valeu, tira as duas armas, plantou a C4. Valeu, valeu. Valeu, valeu. 3x4 no bombear. Legal. Boa, botalha. Caiu o Fênix. O Boltz, né, que trocou de arma com o professor, porque o Boltz tá com 20 de HP. Tem que matar, tem que matar. Plantou, plantou, apocão. Olha que legal. Boma plantada. Beleza. 3x4. Tem o da areia. Eu disse bom. Pô, tá um posicionamento forte aí, apocão. Ai. Nossa. Guardou, guardou, guardou. Guardou, 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 guardou. Raja naturalmente. 3x2. Cara, o tirinho ali do Fer, né? O tirinho do Fer. Ai, meu amigo. Aqui, pô, a gente, todo round começou 4x5 pros caras, velho. Beleza. Ó, e tomou parado. Ai, apocão. Era essa aqui, o do Boltz, velho. Essa aqui, o do Boltz. Ia ficar 3x3. E o JDC tá zoadado. Guardou, professor. Guardou. Não pode ter vergonha. Aí, é 3x3, tudo igual. O professor. Beleza, velho. Aqui é o Smoke. Legal, foi pelo Smoke. Foi pelo Smoke. As duas, ó. 3x3. C4 plantada, a B é nossa. É muito duro, pô, cão. 5x3, você pediu aqui. Eu vou embora, pô, cão. Não, não, não vamos jogar a toalha, mas é... É, tá 5x3 o jogo, velho. Tá. A gente não tá... Foi. Não, não vai, não. É? Posso? Espera, espera. Não, não, não. Espera, espera. Eu quero ir embora, pô, cão. Eu quero ir embora, velho. Espera, espera, velho. Tá só 6x3, velho. Eu tô ficando triste, pô, cão. Eu tô ficando triste, pô, cão. Olha. Calma, é que realmente os armados estão... Esse último até que sobrou um clutch, né? Mas o resto dos caras estão... Estão superior ali. A gente não tá conseguindo... E é aquele rolê da inferno, né? Tem uma hora que fica... Vamos lá. O Thor, você não pode olhar. Beleza, beleza, beleza. Beleza, a B é nossa. Meu Deus. Cara, é inacreditável. Eu já vou te falar onde tá o nosso azar. Calma, Vini. Que legal isso daqui. Que legal. Que legal. Olha que beleza. Beleza, velho. Mas vai mais 50 do que zero, né? Beleza, Vini. Olha aí, olha aí. Não plane... Ah, olha aí. Olha o tempo, Apocão. Olha o tempo, Apocão. Olha o tempo, Apocão. Não tinha visto, velho. É o tempo, Apocão. E aí, passou. Certo. Bem. Bem, tipo essa entrada B agora. Vamos lá. Ah. Óbvio a quatro. Um milhão de pesos, não é isso? Não é que é muito bom, velho. Cara. Olha. Ó, pegamos a primeira kill. O JDC devolveu. Mano, o... O problema aqui é que tava três a... Muito grande. Ah, às vezes, rapaziada. Infelizmente, né, mano? A gente não é implantado. Ó, onze a quatro. Cara, onze a quatro. O onze a quatro engana. Mas o problema é que... Tem agora um TR que foi ruim. Aí você teve o outro que outra vez foi ruim. Você teve um CT na Overpass que entregou uma vitória boa que poderia sair contra Astralis. Então, você vai juntando algumas coisas. E a real é que, pô, ultimamente, em questão de resultados, a gente não tá nada bem. Não. Ah, e sempre tem o amanhã, né? Mas tá difícil. Agora um de cinco. Vai ganhar? Vai ganhar porra nenhuma, velho. Amanhã. Nossa, a gente tá girando. A gente tá girando. E eles também? Não. Não. A gente não girou. Calma que a gente não girou, não. Beleza, fala, hein. Beleza. Olha aí. Tá, 3x2. O Fallen... O Fallen saiu do bombe. O Fallen deixou o bombe pra jogar esse After Plant aí, 3x2. Não quis deixar no 2x2. C4 tá sendo plantado. Bombear é deles. Todo mundo com 100 de HP, né? O Feiro tá com 99, mas 99 é 100. Ai. Caramba, os caras... Olha aí. Beleza. Tem 3x2. Ah, cara. Vai pra... Beleza, Botalha. Calma que não é GG, não, porra. Calma que não é GG, não. Beleza. Beleza. 15x5. Vambora, Pocão. Primeiro pontinho nosso aí de certeza. Vambora. A gente precisa trazer 10. No outro jogo, a gente tem Fúria 2. 9z também 2. Lá também é inferno, Apocão. Fúria DTR. Legal, né? Olha... Fúria pontuando agora o 2x2. Pra mim, uma clara... Uma clara... A Fúria claramente mostrando que... Quer colocar e está treinando mais esse inferno, né? Um pouco surpreendente. Gente, apesar da 9z não ser um time tão forte de inferno, eu arrisco dizer que ultimamente tem sido o pior mapa da Fúria Inferno. E a Fúria picou o inferno, né? Esse inferno e Nucky ali. A Fúria aí querendo mostrar... Legal, Fir. Tá caminhando aí, né? Você fez a Fezinha depois que perdeu o primeiro mapa? Não fiz, estava pagando muito pouco ainda. Parece que os sites de apostas sabem da sua... Os 100 mil feio, né? O Apocão sempre... A torcida tá indo, velho. Nós estamos indo, cara. É... Eu falei, velho. Eu não vou... Até o... A gente sabe o que vai esperando, velho. Até o final do semestre. Tem jogo amanhã. Eu não vou te abandonar. Tem jogo amanhã? Desculpa, sábado, eu ainda acredito... O que é isso, Fallen? O Fallen dá uns tirão, né? Já vale... Vale o ingresso, não vale, velho? Os tiros que o Fallen acerta ontem, hoje... Ele dá uns tirão, legal, velho. E aí é no Boltalha. Boltalha. Beleza. Monotova. B é deles. Vai pegar o pezinho. Quattis. Ah, já sacou, velho. Já tava na maldade. Já tava na maldade. Não sei se fez barulho, o que foi. E tem o Dimas aí, ó. Ó, só cortando o giro da rotação aí, ó. O Thoris já tá na tripla. Com a W na mão. 15x7. O Vini vai fazer a flash. Fez Molotov. O Dimas consegue aqui pra cima do Vini. Valeu, velho. Os terroristas ganham. Ai, velho, valeu. Caramba. É duro, viu? Mouse Sports 2 Imperial 0. Tá apago aí. Vai de fúria pro cão. Cara, eu consigo ficar um pouquinho, mas a 5 e meia eu vou... Tá, cara. Ó.